O que é a bolacha? Oi, oi Júlio, viu Júlio? Viu Júlio? Dá a bolachinha para ela, Renzi. Você vê aqui que você está ouvindo, né? Eu nem ouvi ele. Eu nem ouvi ele. A venda. Eu tenho outra bolacha. Fala para a vó dar outra bolacha para você dar para ela. Parece que é muito bolacha. Fala, mas come devagar. Fala, mas come devagar. Dá pra cá. Fala, mas come devagar. Fala, mas come devagar. Faz carinho dela. Outra bolacha. Não dá outra bolacha. Tu vai acabar com o pacote de bolacha para ela? E a ração ela não vai comer? Quando eu vou dar outra bolacha, Não dá outra bolacha. Não dá outra bolacha. Renzi, tu vai alimentar a radija? Você não vai comer a bolacha? Não, não. Ele já comeu? A radija está se fazendo, hein, Radija? Não dá outra bolacha. Hum? Está se fartando, né, Radija? Eu faço essa. Olha lá. A radija. Tá vendo, Radija? Agora vai lá pra você ver você. Quero ver você dando papá pra ela. Vai lá pra você dar papá pra ela. Tem preto, ué. Quer que o tio dá? Tem preto, ué. Isso. Ela comeu? Ela me matou a bolacha. Ela é quemifica a bolacha.